Vá, abenço os garotos Aô, senhora, é uma raça, velho Alô, mulher de opções, aquele abraço, garoto Hoje a mãe se querendo Um mal vem para amar Hoje eu tô virado em casa Eu só vou pra casa quando clarear Hoje vou fazer uma festa No braço de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Vem mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu volto pra quebrar Vem mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu volto pra quebrar Alvoro Hoje eu volto pra quebrar Em ritmo de arrasta a fé Bora, bora, bora balançar Hoje a mãe se querendo Um mal vem para amar Hoje eu tô virado em casa Eu só vou pra casa quando clarear Hoje eu vou fazer uma festa Com o braço de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Vem mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu volto pra quebrar Vem mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa Hoje eu sei que a farra é boa Hoje eu volto pra quebrar Alvoro Senhor, balanço dos garotos Tem ritmo de arrasta a pé Bora, bora balançar Balanço dos garotos Repetendo o cara no corredor Alô meu parceiro Iri Santana Serra adorada na vida Aquela próxima Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E o negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo E o negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo É uma mistura louca de gatinha pra novinha As periguetes balançando o ar do dia É uma mistura louca de gatinha pra novinha As periguetes balançando o ar do dia E o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo lançando E o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo lançando E o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo lançando E o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo lançando Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E o negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo E a gatinha sentada no porta-malo É uma mistura louca de gatinha com a novinha E as periguetes balançando o ar do dia É uma mistura louca de gatinha com a novinha E o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando No paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Forró, balanço dos garotos Se eu for uma ideia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me afogando no álcool, usando o carro no talo Mão já muda que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Se eu for uma ideia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me afogando no álcool, usando o carro no talo Mão já muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Forró, balanço dos garotos Puxa o pão e sanfoneiro Balanço dos garotos, olha lá Não, 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 não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não, não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você lutou Foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Porque você percebeu Eu gosto dos lábios seus Você é uma garota manhosa Não vá embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique o seu sorriso Deixa de ser caprichosa Não seja da florecida Cozinha da minha vida Sou uma garota manhosa Não, 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 não diga nunca que não gosta mais de mim Não, 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 não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você lutou Foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Porque você percebeu Eu gosto dos lábios seus Você é uma garota manhosa Não vá embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique o seu sorriso Deixa de ser caprichosa Não seja da florecida Cozinha da minha vida Sou uma garota manhosa Alô, meu parceiro Antônio Alvaro Da Raleia Vestes e Uniformes Quem mais nada vai? Tamo junto, garoto! Forra, balanço dos garotos Outro e mais! Não chega ali Forra, balanço dos garotos Arrocha-lhe um silaspeco, meu patrão Oh, paixão! De novo, de novo! Quando eu te vi Me apaixonei A primeira vista E eu me entreguei Eu sempre quis ver Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Entre eu e ela De repente se foi Minha dozela Micaela Micaela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela, cadê ela, hoje eu danço apaixonado por ela Eu sempre quis ter alguém com você ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo entre eu e ela De repente se foi minha danzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela, cadê ela, hoje eu danço apaixonado por ela Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista eu me entreguei Eu sempre quis ter alguém com você ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo entre eu e ela De repente se foi minha danzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela, cadê ela, hoje eu danço apaixonado por ela Eu sempre quis ter alguém com você ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo entre eu e ela E de repente se foi minha danzela Micaela, Micaela Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela, cadê ela, cadê ela, hoje eu danço apaixonado por ela Micaela 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 Me arrependeu, olha pro mim pode chorar, quando me deixou, acho que iria se dar bem, e agora voltou, e está sem ninguém, e quer me reconquistar, cai fora. Olha que sai da minha cola, que eu já tenho outra cor, pode chorar, te dei o meu amor, você não soube dar valor, não vou perdoar. Olha que sai da minha cola, que eu já tenho outra cor, pode chorar, te dei o meu amor, você não soube dar valor, não vou perdoar. Já tenho outra, dona do meu coração, que me dá carinho, amor e atenção, minha felicidade, não ela é com você, desaparece, que eu não quero mais te ver. Que eu não quero mais te ver. Mas quebrou a cara, e comigo quer voltar. Se arrependeu, olha pro mim pode chorar, quando me deixou, acho que iria se dar bem, e agora voltou, e está sem ninguém, e quer me reconquistar, cai fora. Olha que sai da minha cola, que eu já tenho outra cor, pode chorar, te dei o meu amor, você não soube dar valor, não vou perdoar. Olha que sai da minha cola, que eu já tenho outra cor, pode chorar, te dei o meu amor, você não soube dar valor, não vou perdoar. Já tenho outra, dona do meu coração, que me dá carinho, amor e atenção, minha felicidade, não ela é com você, desaparece, que eu não quero mais te ver. Que eu não quero mais te ver. Música 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 Juro que não esperava, essa sua atitude, Música Música Juro que não esperava, essa sua atitude, quantas vezes eu cheguei, e disse amigo me ajude, Música Uma velha amizade, uma velha amizade, você destruiu num instante, eu era só seu amigo, mas nunca como era antes. Música Música Tantas mulheres no mundo, mas você achou de dar em cima dela, de dar em cima dela, de dar em cima dela, de dar em cima dela. Música Eu sei que ela é minha vida e que a amo tanto, sou louco por ela, sou louco por ela, sou louco por ela, sou louco por ela. Música 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 Festa na roça, é bom demais, com o balanço dos garotos, a galera corra atrás, Música 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 Mulher ciumenta não vai entender, que essa marca de vagô foi sem querer Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Forró, balanço dos garotos Tô ouvindo meu patrão Essa pegada é boa Na minha terra a cultura se inspira, numa língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplos, só com pequenas palavras que lá a gente usa Eu vou contar para você Na minha terra a cultura se inspira, numa língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplos, só com pequenas palavras que lá a gente usa Eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma lousada Se bate o fusca, fala que deu uma buscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma busada A Dona Invete não sabia dirigir Pegou o chevetão e saiu por aí E lá na frente que eu não vi que ela fregou Aí já tava em cima, então eu bati meu gol Olha que eu tenho uma gousada na traseira dela Eu tenho uma gousada na traseira dela Eu tenho uma gousada na traseira dela A Dona Invete é muito braba, eu amassei o carro Olha que eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela A dona Invertia é muito braba e eu amassei o carro dela Oi, Invertia Donada! Venha curtir o suingado, garota, vem! É balanço dos garotos, meu patrão! Na minha terra a cultura se inspira Numa língua é caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usa, eu vou contar para você Na minha terra a cultura se inspira Numa língua é caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usa, eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma gozada Se bate o fusca, fala que deu uma gozada Então eu bati meu gol, acho que dei uma gozada A Dona Inverte não sabia dirigir Pegou o chevetão e saiu por aí Lá na frente que eu não vi que ela brecou Aí já tava em cima, então eu bati meu gol Olha que eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela A Dona Inverte é muito braba, eu amassei o carro dela Olha que eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela Eu tenho uma gozada na traseira dela A Dona Inverte é muito braba, eu amassei o carro dela Forró, balanço dos garotos Noite passada, eu sonhei com você Noite passada, eu sonhei com você Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ver você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Mas diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Noite passada, eu sonhei com você Como eu queria Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito, ver você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Mas diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Boa, balanço com os garotos Alô, baía Estou checando aí Na pancada do focó, meu patrão Abri as portas da gaiola Deixei minha andorinha Deixei minha andorinha escapar Saio voando baixinho Procurando ninho pra pousar Se ela não tomar cuidado Pode acabar dentro de uma alçadão Ou pode ser atacada Por um gavião marvado Que não tem coração Boa, andorinha boa Boa, andorinha boa Mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Que te espera no mesmo lugar Boa, andorinha boa E não esquece de voltar Pro braços desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Alô, Tabajara Em Brasília, Distrito Federal Abri as portas da gaiola Deixei minha andorinha Deixei minha andorinha escapar Saio voando baixinho Procurando ninho pra pousar Se ela não tomar cuidado Pode acabar dentro de uma alçadão Ou pode ser atacada Ou um gavião marvado Que não tem coração Boa, andorinha boa Boa, mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Que te espera no mesmo lugar Boa, andorinha boa E não esquece de voltar Pro braços desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Boa, andorinha boa Boa, andorinha boa E não esquece de voltar Pro braços desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Boa, andorinha boa Eu sinto que você está diferente Nunca mais falou da gente Nunca veio me procurar Eu sinto que você está indecisa Já tem alguém na sua vida Assumindo meu lugar Você anda de cabeça baixa por aí Não sente mais saudade Não vem me procurar Eu sinto que você está indecisa Gosta ver o seu olhar Você decida Ou eu ou ele na sua vida Que meu coração abriu a ferida Que nem o tempo vai se cadizar Você decida Não adianta enganar meu coração Desse jeito vai me matar de paixão Ou eu ou ele na sua vida E pra cantar comigo Quero convidar meus parceiros do forró Fonde Tropical Chega mais galo Eu sinto que você está diferente Eu sinto que você está diferente Nunca mais falou da gente Você anda de cabeça baixa Você anda de cabeça baixa por aí Já não sente mais saudade Não vem me procurar Eu sinto que você está indecisa Basta ver o seu olhar Vem comigo assim Você decida Eu sinto que você está indecisa Eu sinto que você está indecisa Ou eu ou ele na sua vida Ou eu ou ele na sua vida Voá, Valencio dos Garotos Falando de amor Esse trajeto tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero, vem Esse trajeto tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero, vem Menina, você está me maltratada Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham É só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Esse seu jeito tão inocente, é que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Esse seu jeito tão inocente, é que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Menina, você está me maltrata, sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Música Quero ser uma obra de agora Na nossa alma de depois Sem o caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quer sua companhia Caminhar na mesma direção Quem sabe que um certo dia A vida nos separe Por uma estação Trocar flores sem vida Sem sorriso a iluminar A lágrima da despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir pela vida Quero flores em vida Coelida No jato do amor Eu quero vir pela vida Quero flores em vida Coelida No jato do amor No jato do amor Quero ser uma obra de agora Na nossa alma de depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero ser uma companhia Caminhar na mesma direção Quem sabe que um certo dia Quem sabe que um certo dia A vida nos separe Por uma estação Trocar flores sem vida Seu sorriso a iluminar A lágrima da despedida Não estarei por perto Para enxugar Bora massa Eu quero vir pela vida Quero flores em vida Coelida 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 No jato do amor Coelida Eu quero vir pela vida Quero flores em vida Coelida 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 No jato do amor Coelida Coelida Nosso amor Forró, balanço dos garotos Dias atrás Não dá pra esquecer E eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi eu que se procurou Que eu pensei pirar Queria Tocar em você Pra ver se era real Te chamar pra gente conversa Dizer tudo Que é o final Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Vou ter um dia Deitar no teu colo e dormir E que cada minuto Tudo com você É como se estivéssemos sentado na lua E anjos dizendo pra mim E anjos dizendo pra mim Pra ser mal feliz Eu adoro E anjos dizendo pra mim E anjos dizendo pra mim A gente conversa A gente conversa É como se estivéssemos sentado na lua E anjos dizendo pra mim E anjos dizendo pra mim O teu coração Balanço dos garotos Barroando de olho Patrão